Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Deja cocô e cordão na galinha Levanta, o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deja de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Deja cocô e cordão na galinha Levanta, o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deja de pão e vem pra cá Deja de pão e vem pra cá Deja de pão e vem pra cá Deja de pão e vem pra cá